Bem-vindo ao canal Hiperdefesa, falaremos neste vídeo sobre a possível aquisição de novos A-29 Super Tucano pela Colômbia. Em uma visita oficial ao Brasil nesta semana, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, sinalizou, após o encontro bilateral com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, a intenção de adquirir novas aeronaves para suas forças armadas pela empresa brasileira Embraer. Caso o plano da aquisição se concretize, será fruto de uma cooperação na área da defesa e segurança na fronteira de ambos os países, que foi colocada como prioridade pelos presidentes em pronunciamento à imprensa. Em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro ainda destacou que a segurança nas fronteiras é de total importância, tendo em vista que a preocupação com as Farc não é um problema somente na Colômbia. Destacou ainda o bom relacionamento entre ambos os países na questão da defesa, onde informou sem muitos detalhes o interesse do presidente colombiano em adquirir novas aeronaves de treinamentos, em especial da família do Super Tucano. Nesta visita oficial realizada pelo presidente colombiano, foi tratado assuntos como cooperação na defesa, pandemia e também a Amazônia. Também é uma questão muito importante a cooperação fronteiriça e de segurança. As Farc, obviamente, nos preocupam e não é apenas na Colômbia. Temos um bom relacionamento, também somado a isso, a questão da defesa, onde o senhor presidente manifestou seu endereço em renovar sua frota de aviões, de treinamento, em especial da família dos Super Tucanos. Falamos também sobre ciência, tecnologia e, por que não dizer também, da agricultura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.